É o fim das novas marcas de roupa no Brasil, é o fim das marcas pequenas, não tem mais espaço para novas marcas e as marcas pequenas que não se tornarem marcas grandes estão com seus dias contados. Se você quer saber mais sobre isso, fica comigo nesse vídeo que você vai entender do porquê que eu tô falando isso. Se você tem uma marca de roupa que tá no começo, ela ainda é pequena ou você tá querendo começar agora, preste muita atenção em cada detalhe do que eu vou falar nesse vídeo, que o seu futuro, o futuro da sua marca pode mudar depois do que você vai ficar sabendo nesse vídeo. Bom, antes de começar o vídeo, já quero dizer para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Toda terça e quinta-feira, às 7 horas da noite, tem vídeo novo aqui no canal, aonde eu compartilho aí muito conhecimento e experiência com vocês que têm uma marca de roupa, vocês que querem empreender no segmento de moda, que querem começar a marca de roupa de vocês. Isso se ainda der tempo, né? Então clica aqui embaixo, se inscreva no canal e toda quarta-feira, às 16 horas, eu dou uma aula ao vivo e gratuita aqui no canal. Para você se inscrever, tem um link aqui embaixo também, para você ser avisado aí e ficar por dentro de todos os temas das aulas que vão rolar daqui para frente. Ah, e se você já é inscrito no canal, deixa o seu like para ajudar esse vídeo a chegar a muitas pessoas, para mais pessoas que têm uma marca, para mais pessoas que estão começando, que têm uma marca pequena, ficar sabendo desse conteúdo. E cada vez que você deixa um like no vídeo, você tá ajudando também o canal a crescer. E de certa forma, você tá retribuindo a todo esse conhecimento que eu trago aí para você. Então, clica agora em gostei e deixa também um comentário. Se você quer sugerir algum conteúdo aqui para o canal, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Bom, por que eu falei que é o fim das novas marcas e das marcas pequenas? Primeiro, vocês acompanharam nos últimos dois anos que tá muito mais caro produzir os produtos. Para você fazer uma camiseta hoje, tá custando muito mais caro do que custava dois anos atrás. Com toda essa crise que a gente veio vivendo, com o aumento das matérias-primas, com o aumento da inflação, com o aumento do imposto, ficou muito mais difícil não só produzir, porque de certa forma, produzir não tá tão difícil assim. Tem muito fornecedor no mercado, tem muita private label, tem muito prestador de serviço. Você consegue produzir, só que já não tá tão acessível. E não quer dizer que você não vai conseguir vender, que esteja fora do mercado, porque tá todo mundo no mesmo barco. Todo mundo tá tendo acesso aos mesmos fornecedores, ao mesmo preço. Então, você não tá sendo prejudicado por isso. Mas, de certa forma, marcas que estão no mercado consolidadas, elas não têm essa preocupação de pagar barato num produto, porque eles já têm marcas construídas. Isso é muito importante também. Porque se você for entrar nesse mercado pra vender só preço, aí, definitivamente, você não tem mais espaço. E aí que já começa essa história de que não tem mais espaço pra novas marcas. Não tem mais espaço pra novas marcas que estão começando agora, e querem simplesmente colocar uma marca no mercado pra competir no mercado, pra disputar espaço com marcas que já estão consolidadas. Porque essa é a maior preocupação da galera. Muita gente me manda mensagem lá no Instagram, perguntando, nossa, como que eu faço pra entrar nesse mercado? Quero muito ter uma marca de roupa. Como que eu faço pra lançar as camisetas da minha marca e conseguir vender? Se tal marketplace, tal site, vende lá duas camisetas por R$99, três camisetas por R$99. E a resposta que eu dou sempre pras pessoas é, você não deve entrar nesse mercado pra competir com essas marcas. Pra competir com esses grandes players, com esses e-commerces. Principalmente agora, pra você que tá abrindo aí uma marca de moda, seja lá qual for o segmento aí da sua marca, você tá vendo que o mercado tá mudando, né? A gente tá vendo aí muita marca gringa, muito produto gringo, principalmente vindo da China, e produtos de qualidade e com valor muito acessível. E aí, como que você vai colocar a marca hoje no mercado pra competir com esses grandes e-commerces, com esses grandes players, e com esses grandes fornecedores aí, de certa forma, que são grandes marcas, né? Que vêm direto da China com um preço incrivelmente acessível. Como que você coloca uma marca hoje no mercado pra competir de frente com essas grandes marcas, esses grandes players? Basicamente, você não consegue fazer isso. Você não vai conseguir competir. Então, você não tem que entrar no mercado pra competir com esses grandes players. Você não pode jogar esse jogo. E pessoas que estão abrindo marca de roupa com essa mentalidade, que tem que conquistar o espaço no mercado, tem que ter preço, tem que ter o produto que as outras marcas não têm, essas marcas estão com os dias contados. Não tem mais espaço pra esse tipo de marca no mercado. Só que calma, fica tranquilo. Se você quer ter uma marca, existe uma solução. Existe um modo de você colocar a sua marca no mercado e não competir com esses grandes players. E não ficar brigando aí por preço ou brigando pelo produto diferenciado. Ah, porque eu só consigo vender porque eu tenho um produto tal que as outras marcas não têm, porque eu consegui me antecipar, eu consegui fabricar tal produto antes de todo mundo, porque é tendência. Você não precisa fazer isso. Se você está entrando agora no mercado, colocando a sua marca, achando que você só vai ter resultado, pegando um furo aqui e outro ali, essa oportunidade de preço aqui, porque você está pagando barato, porque você tem acesso a esse fornecedor ou aquele. Olha, sinceramente, se você está pensando dessa forma, você precisa rever o seu conceito. E agora eu vou falar o que vocês precisam pra marca de vocês conquistar o espaço dela no mercado, pra vocês serem bem-sucedidos e não entrar nessa guerra, tanto de preço quanto de produtos. Mas antes disso, deixa eu dar um recado pra vocês. Nessa semana, a gente abriu as inscrições do curso Viver de Marca 2.0, que é o meu curso completo, aonde eu te ensino a criar a sua marca, são mais de 100 aulas, eu te ensino a criar, lançar ela no mercado, estruturar ela pra ela crescer. Se você não tem uma marca ainda, esse curso vai te pegar pela mão, vai te ensinar ali tudo do zero, eu te ensino tudo do zero, mostrando na tela do computador como criar, como registrar. Eu dou todo o caminho aí de produção, desenvolvimento de produto, tudo que você tem que fazer. E também a parte estratégica, eu costumo dizer que o curso é metade técnico e metade estratégico, são mais de 100 aulas. Inclusive, eu indico lá fornecedor, tem lista de fornecedor, basicamente é tudo que você precisa. E a parte estratégica do curso, é o que de fato traz resultado para os alunos do curso. Tem muita gente que começou no curso, já tinha marca, a marca não crescia, aplicou ali tudo que eu ensino com relação à estratégia, e conseguiu fazer a marca crescer muito. Tem gente alcançando resultados incríveis. Inclusive, vou deixar aqui pra vocês, três vídeos rápidos, de três alunos, com depoimento rápido aí, do que que eles fizeram para a marca deles ter resultado, eles conseguirem vender muito. Cara, eu sou o João, eu tenho um aninho de marca, um ano e um mês, mais ou menos. Quando é que tu entrou no VDM? Foi outubro, novembro do ano passado. Teu último lançamento, como é que foi? A gente conseguiu vender um pouco mais até da metade do estoque que a gente tinha, só em um dia de pré-venda. Só essa pré-venda já bateu já o faturamento de outros meses que eu tive. Inclusive, eu consegui praticamente chegar na meta que eu tinha estabelecido por mês, então a gente já aumentou a meta. Quanto foi de venda em um dia aí? Foi em torno, eu não vou falar exato, exato, porque eu não lembro, tipo, até os quebrados, mas foi coisa de 8k, mais ou menos. 8 mil reais em um dia fazendo a pré-venda. Quanto que tu vendeu em dezembro, por exemplo? Em dezembro a gente chegou a faturar mais ou menos a metade desse valor. Que dica que tu dá pra essa galera aí? Com certeza foi a grana mais bem gastra, porque se eu não estivesse fazendo parte do VDM, eu não teria conseguido esses resultados que eu tô conseguindo agora, tá ligado? Aqui dentro da cola a gente prega muito, sabe? Tipo, não faz muito sentido você ficar batendo cabeça com um erro, sendo que a experiência de outra pessoa pode dar essa clareza. O nosso crescimento rápido, entre aspas, se dá muito por isso. A gente teve 6 mil pedidos ano passado. Se alguém fazer conta aí... 6 mil pedidos. 6 mil. Daí minha mãe me fortaleceu com o cartão de crédito dela. Na época eu acho que foi R$1.500, R$1.200, R$1.500. Foi um valor bem baixo pra fazer a primeira produção ali de camiseta. Eu vendi com a precificação muito errada, ou seja, eu fiz uma leva aí de 100 camisetas na época, eu acho. Cara, não veio nenhum dinheiro, pelo contrário. E quando eu vi, eu vi que era uma pessoa que tinha resultado, que, pô, eu conheço a Alfa desde que eu era pivete, mano. E, caralho, naquele momento ajudou muito, 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 muito. Você não tem noção, inclusive, obrigado, mano. Agradeço especialmente aqui. A pré-venda que eu fazia antigamente nem se compara com a pré-venda que eu faço hoje. Hoje em dia, tipo, eu fico tranquilo. Eu sei que, tipo, eu vou fazer o lançamento, tô fazendo o lançamento agora, lá pro dia 20, 26, se eu não me engano, vai ser a pré-venda e metade do estoque pra mais e já vou ter liquidado. Isso porque é estratégia, você tem que saber o que tem que fazer. E eu aprendi isso dentro do curso. E eu uso o seu curso até hoje. Às vezes eu vou ter uma adulta que eu esqueço e falo, puta, mano, eu precisava saber como é que eu posso desenrolar melhor com o influenciador, você dá uma dica sobre isso. Puta, como é que eu posso fazer pra começar a vender pra lojista? Tem lá dentro. Agora não adianta você saber o caminho e não querer caminhar, entendeu? Tudo tem seu sacrifício e tudo vale a pena, no final das contas. Depois, quando as coisas dão resultado, você fica muito orgulhoso, todo mundo curte, você recebe elogio. Então, galera, compra o curso, na moral mesmo. Quem não gostar, eu pago o curso de volta, fechou? Pode ser assim, tá? E como você pode acompanhar, são pessoas comuns que aplicaram os métodos, as estratégias que eu ensino e aceleraram o seu resultado. Às vezes você tem uma marca e não está tendo resultado ainda porque você não sabe o que fazer. E depois que você aprende, você consegue replicar isso e consegue acelerar muito mais o crescimento da sua marca. Às vezes o que falta para você de fato ter resultado, fazer sua marca crescer, é todo o conhecimento prático e técnico e estratégico que eu ensino lá no VDM. Ah, e lembrando, não é sempre que obras e inscrições do curso estão abertas essa semana e pode esgotar a qualquer momento. Então, você vai clicar aqui no primeiro link da descrição. Se a página abrir, se você conseguir se inscrever, maravilha. Se você não conseguir, é porque já esgotou as vagas ou dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, pode ser que não esteja aberto nesse momento. Aí você tem que clicar no outro link que está aqui embaixo para entrar na fila de espera e aguardar a próxima turma. Só que se você conseguir se inscrever agora, aproveite, tá? Porque o valor de inscrição é o mesmo valor de quando eu lancei o curso em outubro de 2020. E é muito provável que na próxima turma esteja mais caro. Então, aproveite nesse momento para garantir a sua inscrição aí no Viver de Marca 2.0. Vamos continuar aqui o conteúdo, então. Vamos falar agora sobre o que você precisa fazer com a sua marca para não entrar nessa competição de preço e produto. O que você tem que fazer é construir a sua marca independente de vender só preço ou produto. Você tem que gerar desejo nas pessoas, tem que gerar conexão para que as pessoas, quando elas sentirem vontade de comprar o seu produto, elas não queiram comprar somente porque você tem a calça tal, somente porque você tem a jaqueta tal, o boné tal, mas elas queiram comprar o seu produto porque elas querem usar a sua marca, elas querem fazer parte do movimento que você está construindo. Porque marca é isso, marca é movimento. Nenhuma marca nasce marca, uma marca nasce como uma ideia e elas transformam em uma marca pelo movimento que a marca constrói, pelo movimento que ela faz. Então, o que você tem que fazer para as pessoas quererem usar a sua marca? Primeiramente, você tem que gerar conexão com elas. As pessoas têm que olhar para a sua marca e querer usar o produto. elas têm que querer fazer parte do que você está fazendo ali. E se você só ficar vendendo produto, e é aí que muitas pessoas erram, é aí que muita marca não consegue ter resultado e que muitas pessoas se frustram. Porque as pessoas vão lá, fazem seus produtos, criam o Instagram, fazem algumas fotos lá, postam no Instagram, postam no site, mas não vende. Porque as pessoas não estão criando movimento, não estão gerando conexão. E não é só você transformar as redes sociais da sua marca em um catálogo de produto, porque senão você vai entrar naquela guerra que a gente falou anteriormente, que é a guerra do preço e do produto. Você tem que jogar outro jogo, você tem que jogar o jogo do valor, o jogo do branding, da construção de marca, do valor de marca, do movimento. E para isso, você precisa começar a construir o seu movimento. É fazendo isso que a sua marca vai se destacar das outras marcas que estão surgindo nesse momento, de novas marcas que estão aí no mercado, e também de grandes marcas que estão brigando por preço. Se você analisar o mercado, tem muita marca que há 20 anos atrás dominava o mercado. E que hoje em dia você vê essas marcas em grandes magazines vendendo preço. Por quê? Porque eles não se atualizaram. Quando marcas novas entram no mercado com novas ideias, com novas identidades, com novos conceitos e novos movimentos, elas vão conquistando o seu espaço e muitas dessas novas marcas conquistando os seus espaços vão aí mordendo uma fatia desses grandes players também. Principalmente marcas que já estão há mais tempo e não conseguiram de certa forma se atualizar também. Então hoje, se você quiser começar uma marca, é totalmente possível. Apesar do tema desse vídeo, você já entendeu até agora que você não pode jogar o jogo do preço do produto. Mas se você tiver uma boa estratégia, se você de fato tiver vontade e quiser construir uma marca, construir um movimento, você consegue sim. Independente se você está começando hoje com mil reais, com dois mil, com cinco mil ou se você nem tem grana. Assim como alguns alunos do meu curso que não tinham grana e rapidamente conseguiram ter resultado, mesmo começando com muito pouco ou até mesmo com o limite do cartão de crédito. Totalmente possível se você tiver muita vontade, se você tiver visão, se você estudar, porque ninguém consegue alcançar grandes resultados simplesmente pela sorte, porque acordou de manhã e falou vou criar uma marca e no outro dia a marca explodiu. Isso não acontece. Se você quer ter uma marca, se você quer ter sucesso, além de muita consistência, muita persistência, você também tem que trabalhar com inteligência. Porque se você souber o que as pessoas não sabem, você vai ter resultado. O que diferencia uma pessoa que tem uma grande empresa, uma empresa bilionária, de uma empresa que tem uma empresinha pequena, é que essa pessoa que tem muito mais resultado, que tem uma empresa muito maior, tem conhecimento que a outra não tem. E é isso que diferencia uma pessoa de sucesso para uma pessoa que não tem tanto sucesso assim ou uma pessoa que de fato não tem sucesso nenhum. É a informação que elas têm, o conhecimento que elas têm. Bom, então é isso. Eu espero ter te ajudado. Eu espero que esse vídeo tenha te alertado quanto a isso. Se você já tem uma marca, o que você está fazendo nesse momento, você vai ter que repensar com base nessa informação aonde os seus dias estão contados, os dias da sua marca estão contados, se você continuar brigando por preço e simplesmente por produto. Só achando que se você tiver o melhor produto ou tiver o produto tal, a sua marca vai dar certo. E se você quiser garantir uma das vagas do meu curso Viver de Marca 2.0, se você quiser aproveitar essa grande oportunidade, o link está aqui embaixo e você vai ser muito bem-vindo. E lembrando, tá? Além do curso, você tem aí acesso a uma comunidade com mais de mil membros, marcas aí do Brasil inteiro. Você vai ter acesso a muitos fornecedores, você vai ter acesso também a um suporte com o meu time lá respondendo todas as suas dúvidas. E se por acaso tiver alguma dúvida que o meu time não conseguir responder, eu mesmo vou estar respondendo. Então é uma grande oportunidade para você fazer a sua marca acontecer com conhecimento técnico, prático e estratégico, com base aí em 10 anos de experiência que eu tenho no mercado e também com base no que a gente veio construindo junto com muitos alunos que estão tendo muito resultado. Então clica no link, garante a sua vaga, não perde mais tempo para de fato começar a fazer sua marca dar certo de verdade. Bom, então é isso. Se inscreva no canal, deixa seu like, tamo junto, bora fazer acontecer e tchau.